Boa tarde meu povo! Como nós falamos no vídeo anteriores que ia estar fazendo algumas coisas aqui no quintal e hoje eu estou mostrando para vocês essa dama da noite que eu tive que pôr dela ontem porque ela estava encostando a minha cerca lá no fundo e quero passar algumas informações para vocês sobre essa dama da noite é que ela é uma planta que pode chegar facilmente de 2 a 6 metros com muita facilidade, muito bem cuidado, ela pode chegar facilmente a isso aí outra coisa também é que ela gosta de sombra, meio sol, meia sombra e também ela gosta de ficar muito no sol se deixar ela no sol, pegando o sol o dia todo, ela fica tranquila e vai até gostar aí ela vai dar uma florada bonita pegando bastante sol e a florada dela é um cheiro maravilhoso quem conhece sabe, quem curte dama da noite sabe que é um cheiro muito bom mas tem pessoas que são alérgicas eu sugiro, quem for alérgico, quem gostar dela, que plante um pouco afastado é onde as pessoas vão ficar, que pode se sentir mal e não é nada bom ficar com uma planta perto de casa não se sentindo bem com ela mas como aqui em casa a gente gosta, a gente curte bastante isso pra gente faz muito bem outra coisa que eu quero dizer é que ela pode ser podada, como vocês estão vendo aí ela aguenta uma poda tranquila e depois vem muito bonita os ramos delas vocês podem fazê-la de cerca viva podem podar ela, podem deixá-la alta, baixa sinta-se à vontade que ela é uma planta muito resistente e muito bonita quando ela estiver na florada quando ela estiver vindo com as suas flores pretendo também mostrar pra vocês pra vocês verem como é que ela vai ficar bom gente, por enquanto é só isso espero que vocês gostem, espero que vocês curtem tá ok? fiquem na paz e um forte abraço fui!